Graças a Deus foi tudo em paz e eu tive a oportunidade de entrar nos lares de todos os picoenses e ver a realidade. E eu vi o quanto Picos precisa de mudança, porque quanto mais eu ando eu vejo que eu tenho que ser candidato para mudar a vida do povo de Picos, esse povo carente. Que cada um olhe o que é melhor para Picos, olhe o histórico e vejam o que Picos é hoje e que Picos não mudou nada durante os 50 anos. Se você olha a história de Picos, de 50 anos para cá Picos é a mesma cidade, é a cidade que é pobre. Picos é uma cidade pobre, onde a população hoje é carente, a população não tem emprego e consequentemente não tem uma boa educação, não tem saúde, não tem saneamento.